Vamos ali, ó. Leva aí. Ai! Espera aí. Ei, vai. Segura aí. Calma, é só girar, porra. Usa física a seu favor. Não, mas não é aqui? Aqui passa carro? Aqui não, porra. Agora vai. Aprende com ele, Liminha, porque ele anda assim direto, velho. Ué? Ué. Ué. Ele usa a física ao favor dele também. E uma coisa pode cobrar. Eu faço sem replay, eu faço com delay, eu faço com tudo isso. Eles reclamam, mas no final eu tô fazendo um documento gigante que eu vou mandar tudo isso pra Valve. Se vai dar alguma coisa ou não vai, eu acho que não vai. Mas eu vou reclamar tudo pro meu pai. E no final, espero que um dia melhore pra todo mundo. Então a nossa parte a gente vai fazer, velho. Né? A gente também não vai ficar passando esse pano, não, velho. A gente vai documentando, vai mostrando e no final falamos, ó, tudo que vocês pediram, a gente tá fazendo. E olha o que vocês fazem com a stream da comunidade. Não é por mim, não. Tá ligado? Eu transmito. Falaram que era impossível transmitir com delay, a gente transmite. Falaram que era impossível transmitir sem imagens, transmite. Falaram que era impossível transmitir, sacaneia, nós transmite. Mas no final das contas, velho, alguma coisa isso aí vai melhorar pro CS2, velho. Alguma coisa vai melhorar pro futuro das transmissões do Major, velho. É o que eu falo. O cara não compra um kit aqui, aí você fala, porra, que cara inteligente, ele tá guardando, porra, ele vai e perde tudo. Mas ele não compra a porra de um kit. Porque jogador inteligente não compra a porra de um kit, um colete 2. Eu não consigo entender isso, Apocão. Fico maluco. Tô, tomou tiro. Oxe... que porra é essa, mano, o cara virou Michael Jackson? Você guardou num 5x5, tá ligado? Aí eu fico pensando, porra, legal, é uma atitude bacana, é uma atitude legal. Mas por que que isso não se estende, velho? É um negócio, ó, é como se fosse um jogo de pôquer. E aí o Brasil recebe uma carta ruim, e ele fala, ué, essa carta é ruim, eu vou foldar. Aí de novo, velho vamp, ele recebe uma carta ruim, e ele fala, não é a hora. Aí de repente, ele recebe um par de ais, e ele vai grandão, só que ele perde. E aí no round seguinte, ele recebe um par de dois, e ele fala, foda-se, eu vou. Eu quero assim. Por que que você não volta na fold, tá ligado? 80% dos players, né, que são os que não ganham e jogam assim, ó. Por que que você não volta pro que você tava fazendo? Tipo assim, quando você tem muita chance, você vai, e quando você tem pouca chance, você não vai. Vou bangar caverna, banguei caverna aí, ó. Vai. Tá. Passou. Nossa, o Alan tá em choque. Não tô, matei o cara aqui, morreu. Cadê a Laude no CS, né? É, então. Alô, Taquinho, hein? Alô, Jean. Alô, Jean, olha aí, ó. Quer que eu te passe o contato dos caras, Otaku? O que é que eu tenho? Epa! X1, X3. Que? Meu amigo, 10x2. Cara, que beleza. Que que foi isso, Júnior? Ah, e passando, mais um aí 2x1, estamos com você Sai, sai Ganhou Ganhou Sem bola Chega ali Ó, Tchelo, foi importante Perguntei pro Yuri se foi importante ter jogado Dallas no Brasil pra pegar Esse jogo contra o time da América Assim, depois do bootcamp na Europa Mais irrelevante A gente foi mais pra ficar em ritmo de campeonato Porque a gente já tava um período sem jogar Então foi por isso que a gente escolheu jogar Dallas Não foi por querer vestir ou não Porque estilo a gente consegue ver assistindo 4 demo Isso, é verdade Faz sentido Então a gente foi pra ritmo de campeonato mesmo Salve rapa, salve apocão A caminhada da fúria é Sobra só o lurker plano B no round e ele fica lá E atrás de quem? Ir aonde? Nem sei quem é Mano, não devo, não devo, vou guardar e já era Tem cara de 3 oi Mata de 10 oi Ah, para Quaseado, cara Para Mais um, mais um, mais um Fundo da bunda Que isso, tropa Nada midi, hein, liga Ó, só vários midi Ai, que delícia Valoriza Ah, mentira Mentira, mentira Mais um Meio Ué, linha Nossa, que delícia Cara, eu fui reparar Fui ver no chat 40 minutos depois O gaulês lá tava falando Do Mopa? Nada De que eu gosto da dama de paus Ué, mas você que falou isso? Você, você que falou isso? O que que é isso aí? O que que é isso aí?